O que caramba tem dentro disso aqui? Muita gente se decepcionou quando eu fiz o vídeo do branquinho e a gente viu que não era uma bolinha e sim esse negócio aí. Mas em lata de spray tem que ser uma bolinha, cara, se não for uma bolinha eu disse... Então se é uma bolinha ou não é o caso para o Decisivo Viajão. Ok, esse negócio tá cheio ainda, então pra eu abrir e não fazer uma lambuzeira, eu vou gastar tudo aqui. E não vem falar de desperdício, isso aqui é tinta pra cabelo, não é comida não. Tá, como vocês podem ver, eu comecei a passar no meu cabelo, entendeu? Só pra ver se eu virava um coringão gostoso. Mas eu acho que era mais fácil eu virar um paciente do hospital mesmo com esse gás, esse cheiro horrível. Tá, ó, acabou e eu espero sinceramente que a minha saúde esteja tudo em ordem. Oi, pai! Cara, esse negócio deixou meu cabelo mais duro que não sei o que, velho. Agora chegou a parte boa, a destruição. Tá, eu tenho uma madeira e uma espátula de pedreiro. É, eu vou tentar usar madeira. Sinta a minha fúria! Uó! Ó! Cara, isso aqui é muito duro. Cara, eu imagino se um desses vizinhos olhar pela janela, eles vão ver um cara com cabelo pintado, socando uma latinha com uma espatulhinha de pedreiro. Avançamos, galera. Conseguimos tirar o plástico do negócio, NICE. Uó! Mano, é muito duro. Parece que tá, tipo, muita pressão dentro. Ok, pessoal, queria dizer que depois de muito esforço, nós progredimos. E agora é o momento... Ô, meu Deus, vou ter que dar outro negócio aqui que não tá saindo. O segredo está aqui. Vocês estão preparados? Cara, se não ser uma bolinha, minha vida é uma mentira. Seja uma bolinha, seja uma bolinha, seja uma... Ai, obrigado, Jesus! Ok, graças a Deus é uma bolinha, entendeu? Porque se fosse outra coisa, se não ser uma bolinha, eu ia ficar triste. Agora vocês podem dormir feliz e eu posso lavar o cabelo, né? Porque parece que eu fugi do hospício e passei num salão pra pintar o cabelo de verde. Tchau, tchau!